Doutora Albertina Duarte, mais uma vez com muita alegria, na janela da Paulista. Ela tem um recado super importante para te dar sobre vacinas do HPV, né? E HPV, todo mundo sabe o que é, né? Como é que é? Papiloma vírus, human papiloma... é isso? Isso. Papiloma vírus, que é uma coisa muito ruim. Sabe o que eu estou lembrando, Jabela? Que a gente teve aqui na primeira vez que estava anunciando o lançamento da vacina. Sim. E que nós falamos das campanhas e tudo. Então, eu fico muito feliz de estar voltando aqui, porque você é uma jornalista divulgadora das causas dobres, né? E do SUS e das coisas públicas. Bem, nós temos 16 mil casos por ano de câncer de colo de útero. 5.300 mulheres que morrem por câncer de colo de útero. Quando esse câncer pode ser totalmente prevenido. Nós sabemos que 90% mais, em torno de 95, os cânceres de colo de útero, são causados pelo HPV. Especificamente, quatro tipos. Que 6 e 11, 16 e 18. Então, quando teve a vacina lá atrás, essa vacina se chamava quadrivalente, porque era desses tipos. 6, 11, que causa 0, 16, o pior, que mais causa câncer de colo e 18. Bem, nessa época, foi discutido e proposto, importantíssimo, que se desse para meninas e meninos. Primeiro foram os meninos, as meninas, a gente lançou aqui, até falamos, tomara que venham os meninos. Então, de 9 a 14, essa etapa da vida, essa faixa, é porque cria mais anticorpos. É como a vacina do sarampo, você tem época para dar. Então, 9 a 14, mais anticorpos. Só que essa pesquisa, ela foi feita até 26 anos. Então, nós podemos dar essa vacina em todas as mulheres de todas as idades, com produção menor de anticorpos. Bem, só que agora nós temos um lançamento, que foi de São Paulo, foi a clínica do professor Baracá, a ginecologia que eu faço parte, na verdade, foi uma proposta do doutor Carlos Diego, que trabalha com abuso sexual, da proposta da vacina do HPV para as vítimas de violência sexual. E agora, começou então no HC, nas clínicas Ribeirão Preto, as clínicas das universidades, e agora o Sistema Único de Saúde aprovou que todas as mulheres que sofrerem de violência, no protocolo que tem das doenças sexualmente transmissíveis, também está a vacina do HPV. Então, o Brasil, ele é um dos pioneiros nesta proposta. Fico muito, muito feliz. Agora, tem uma outra novidade. Em 4 de março, foi lançada no Brasil a vacina nonavalente, que além dela juntar esses quatro tipos, tem mais o 31, que causa também câncer de colo, de útero. Agora, uma novidade é que essa vacina ajuda a prevenção de câncer do colo, do intestino e do reto. Então, é uma novidade que poucas pessoas sabem, que além do ginecológico, tem o câncer, que a gente sabe hoje quantas mulheres estão vítimas de câncer. Mas aí, ele também é causado pelo HPV? Na verdade, nós sabemos que o HPV, ele tem 200 tipos. Então, está relacionado a vários tipos de vírus. Então, enquanto você toma essa vacina do HPV ou a outra quadrivalente, os outros vírus se desestruturam. Então, é como você toma especificamente para esse, mas você tem uma carga... Você está se defendendo de outros vírus. Uma carga imunológica. Que poderiam causar um câncer de intestino. Olha que coisa novidade. Poucas mulheres, poucas pessoas sabem. Só que foi lançado, como eu digo, em 4 de março deste ano. E ainda não tem na rede pública. Só nas redes particulares. Vai ser, na verdade, uma nova campanha minha. Acho que da vacina do HPV. Eu fico muito feliz que a Isabel acompanhou a questão da vacina, a questão do alojamento conjunto, que não havia. A questão do direito à anestesia no parto, que foi feita. Então, cada vez que tinha uma campanha, a gente lançava aqui. Então, eu nunca falei em nenhum lugar. É a primeira vez que eu estou falando sobre a vacina nona valente. E está aqui, hoje, para você. Para a gente lançar isso. Nossa, isso para mim é uma grande alegria, uma grande honra. Muito obrigada, doutora. Quem sabe, se a gente anuncia, daqui a uns 5 anos, tudo é muito demorado. Mas a lei do programa do adolescente, que faz 25, foi agora no dia 25 de agosto, que a gente fez essa lei, que foi em 2015, em 5, desculpe, em 2005, tem 18 anos, também foi lançada aqui. Então, dá muita sorte, dá muitas flores, lançar aqui com alguém que tem flores. Que bom, doutora. Muito obrigada. Um grande beijo. Até a próxima. E aí When I grow too old to dream, I'll have you to remember When I grow too old to dream, your love will live in my heart